O capítulo 9 começa com a frase Escute Israel Pela quinta vez, Moisés reforça ao povo a necessidade de seguir as orientações de Deus e apresenta lições sobre a graça de Deus Ao falar que estavam prestes a conquistar a terra prometida Moisés estava animando o povo Não precisariam temer os habitantes daquela terra e nem se preocuparem quanto ao futuro pois eles iriam vencer Porém, ele destaca que eles em nenhuma hipótese deveriam se esquecer que suas conquistas eram dádivas do Senhor era um dom do Senhor não era uma recompensa por sua força, sua bondade nem por sua própria justiça mas vinha de Deus Era um momento para se dirigir a uma nova nação era preciso relembrar e conscientizar o povo de que eram pecadores como seus antepassados A declaração é expressa de uma maneira forte com muita ênfase no verso 24 Rebeldes vocês têm sido contra o Senhor desde o dia em que vos conheci Moisés então destaca seus dois grandes pecados a adoração ao bezerro de ouro no Sinai e a recusa em entrar na terra em Cades Barnea Com esta terrível atitude a consequência seria a destruição do povo pois haviam se rebelado e quebrado seus mandamentos É nesse momento que entra em cena Moisés ao interceder pelo povo diante de Deus Ele estava preocupado com a reputação do Senhor com a honra de Deus diante das nações pagãs Então apresenta alguns motivos para reforçar o seu pedido A. Israel era o povo de Deus era o seu filho e apesar de suas falhas merecia alguma consideração B. Israel era a herança de Deus mediante uma aliança afirmada C. Israel era um povo remido A redenção foi realizada com a mão poderosa de Deus e era necessário que as outras nações vissem esse poder Recordar as maravilhas de Deus é recorrente em toda a Bíblia Israel deveria se lembrar de quantas vezes se rebelou contra o Senhor e de como em todas as vezes Deus manifestava a sua graça o seu amor Lembrem-se e não esqueçam diz o verso 7 Lembrem-se e não esqueçam Este verso apresenta um duplo reforço ao povo Foram chamados por Deus duas vezes a se lembrar Não deveriam esquecer de sua rebelião E sempre lembrar do poder de Deus Deveriam ter a certeza de que o seu Deus podia ouvi-los e respondê-los enquanto seus vizinhos pagãos podiam ver seus deuses Mas esses deuses não podiam ouvi-los Amigos Hoje não é diferente É muito fácil se rebelar contra Deus É muito fácil se esquecer das alegrias das vitórias que o Senhor nos concede Por isso o convite divino é para que possamos nos lembrar de sua graça a cada dia Amém 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 Amém